E está nas bancas a última edição da revista cultural Novas Letras e desta vez dedicada a Amílcar Cabral. A proposta de homenagem ao combatente e pai da nacionalidade cabo-fortiana partiu da Fundação Amílcar Cabral, à Academia Cabo-fortiana de Letras e traz vários artigos sobre Cabral. O propósito de Novas Letras nesta edição era abordar o lado cultural do homem e de uma personalidade multifalcetada que travou e venceu grandes lutas humanitárias. Os artigos que fizeram parte desta edição dedicada a Amílcar Cabral souberam explorar com profundidade o pensamento do líder. Sendo ele incontornável na cultura cabo-fortiana, não é só na política, nós decidimos, em conjugação com a Fundação Amílcar Cabral, que fez a proposta, nós analisamos e chegamos à conclusão que tinha e fazia todo o sentido, porque é uma figura incontornável e nós dedicamos esta revista cultural a Amílcar Cabral como cultor na vida cabo-fortiana, com a poesia dele, enfim, tudo o que é cultura. Para além do homenagear Cabral, a revista traz também um manancial de informações sobre o líder que pode servir aos estudiosos e investigadores, diz o presidente da Associação Cabo-Frediana de Letras, Daniel Medina. Satisfeita com esta iniciativa, a escritora Dina Salustio diz que, no seu entender, produzir sobre uma personalidade universal como Cabral nunca é demais. É importante sabermos a nossa história, porque nós, quando escrevemos, temos mensagens a transmitir. Muitas vezes estão óbvias, outras vezes estão implícitas, mas nós precisamos de dados, precisamos de inputs para poder transmitir, sobretudo verdade. Então, esta revista está cheia de verdades, porque é um grupo de participantes que escreveram, que escreveu para esta revista, que sociólogos, jornalistas, historiadores, quer dizer, uma série de escritores, poetas, todos se debruçaram sobre uma faceta, da faceta cultural de Amílica Cabral. Então, esta revista está muito rica, é um material de trabalho importante para as universidades, sobretudo, ou para as escolas secundárias, já no final. No dia 12, na celebração do nascimento, nós tivemos a oportunidade de dizer que, através da cultura, Cabral humaniza-se. E eu creio que, de certa forma, esta revista vem consolidar num produto acabado, digamos assim, com a perspectiva de várias personalidades relevantes no setor cultural em Cabo Verde, qual é a perspectiva e análise mais aprofundada, mais analítica do contributo de Cabral para o setor cultural. Na qualidade de presidente da Fundação Amílica Cabral, Pedro Pires apelou à valorização de figuras que contribuíram para a luta de libertação em África, tendo referenciado a Amílica Cabral e Agostinho Neto. A preparação dessa revista ou dessa coletânea, não sei como se chama, é extremamente importante, porque também se situa no quadro de uma preocupação de dar a conhecer a Amílica Cabral nas suas diversas facetas. A próxima edição de Novas Letras será dedicada à figura do escritor Manuel Lopes.